E a criatividade, em primeiro lugar, não é um dom, porque a gente tem quatro, cinco palavras que são muito confundidas, o dom, o talento e a vocação. E nenhuma dessas coisas você nasce com elas, você desenvolve elas. É claro que tem algumas coisas, falando em esporte aqui com a presença do Amaury, e vocês comentaram, você disse, olha, eu nasci pequeno, não posso ser jogador de basquete. Sim, mas você pode ser piloto de Fórmula 1, que ninguém quer, gente do tamanho do Amaury e eu, num carrinho com espaço pequeno, que você tem que ter um piloto de Fórmula 1, que é uma pessoa menor. Não, pode ser um jogador de futebol de salão, que não é o tamanho que importa, que importa é outro aspecto físico. Mas isso é ver a condição física, como hoje você vê em atletismo, você não vê mais ninguém de 1,50m. 1,50m não vai, quer dizer, pular 2m de altura, todos os atletas que pulam um salto em altura tem mais de 2m, são esguios, então você escolhe a pessoa de acordo com a função. Agora, isso é parecido também nas várias profissões, só que você pode, o médico pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser médio, o advogado a mesma coisa. Então, como é que você desenvolve o dom, a vocação? Existe, eu cito nesse livro, uma famosa teoria das 10 mil horas, que no caso do esporte, ela ficou muito bem comprovada. E mesmo em áreas não exatamente de esporte, ela também ficou justificada. E o que eu queria dizer aos pesquisadores, inclusive um autor que transformou isso num livro chamado Malcolm Gladwell, que se chamava Fora de Série, onde ele pegou uma série de esportistas, eu vou pegar dois exemplos apenas. Recentemente, as duas irmãs Williams jogavam tênis e se aposentaram. Até tem um filme também recente sobre a história das duas irmãs. Quando o pai, independente da dada, percebeu que o tênis ia ser um jogo que poderia render muito lucro, ele investiu, ele tinha outras filhas, em duas filhas que treinaram sem parar. O que quer dizer 10 mil horas? 10 mil horas significa que você teria que treinar pelo menos umas 3 ou 4 horas por dia, todo dia. E se fosse 4 horas por 300 e poucos dias, daria 1.200, 1.300 em um ano. Pode chegar a 10 mil, 8 anos, 7 anos, que é mais ou menos o que acontece. Eles começaram a treinar com 8, 9, 10 anos e com 15, 16, 17 anos chegaram a um nível, primeiro a Vênus e depois a Serena ganhando títulos e mais títulos, está certo? A mesma coisa, você também que é imigrante, como pelo menos os seus pais também eram, nesse livro o Gladwell conta a história das irmãs Polgar, que o Maurício sempre quis jogar xadrez comigo e infelizmente ele não ganhava, porque eu tinha mais treino do que ele. Não que fosse mais talentoso, porque o xadrez necessita para você jogar, e hoje é um jogo também em desaparecimento, porque a máquina é mais rápida, e portanto, como o xadrez tem restrição de tempo, você não vai jogar contra uma máquina que faz decisões em milésimos de milésimo de segundo, e você em minutos, você vai perder dessa máquina, sem dúvida. Então, ele dá o exemplo das irmãs Púlgaras, chamadas Polgar, Judith Polgar, Sofia Polgar, a Judith se tornou, ela agora se aposentou em 2008, 2010, ela jogava contra os homens, ela ganhou no Cásparo, que foi campeão do mundo, e também mostra a história de quanto essas meninas treinaram, abertura, meios de finais, etc. Então, a mesma coisa conta um pouco sobre um homem que já foi um talento, que hoje talvez seja um vilão, talvez pelo seu comportamento, que é o Bill Gates. Para você, para mim, para muitas pessoas, Bill Gates foi um sítio fora do comum, mas resumidamente, para quem está ouvindo a história, ele veio de uma família média, estudou dois anos em Harvard, e aí o que ele fez? Comprou um DOS, que era o sistema operacional de um programador, não foi ele que fez o DOS. Deu uma arrumada, daí surgiu o Windows, do Windows veio o Windows 1, Windows 2, até hoje temos o Windows, só que vejam só que história interessante desse senhor, do Bill Gates. Ele se tornou bilionário, jovem, muito jovem, mas quando tinha perto de 30 anos, hoje ele tem 67, ele começou a se afastar da informática, a se afastar da Microsoft, fez com a mulher um fundo para atender pobres, doentes, epidêmicos, hoje se divorciou dela porque veio um escândalo junto, que eu vou terminar a fala, e no meio disso tudo ficou amigo de um ser chamado Warren Buffet, que é um dos maiores investidores do mundo, e que sugere que ninguém invista em tecnologia, em criptomoedas, só invista em coisas físicas. Então, as pessoas não sabem, o Bill Gates não tem mais nada na Microsoft, vendeu os últimos 1%, você que gosta de informática, ele é o dono da maior parte das terras agriculturáveis dos Estados Unidos, dono das terras agriculturáveis dos Estados Unidos. O maior acionista da estrada de ferro do Canadá, que vai de Vancouver até Quebec, que é cinco e tantos mil quilômetros, ele tem ações na empresa de hotéis Four Seasons, enfim, tudo físico, um centro que virou famoso. Quer dizer, ele teve grandes sócios, o Paul Allen, inclusive o Steve Ballmer, que é dono do time de basquete profissional em Los Angeles, não do Lakers, do outro time do Los Angeles, acho que dos Clippers. Então, você olha uma história de um homem que se desenvolveu em tecnologia, e ainda com 67 anos, está vivendo como um bilionário, a riqueza dele está toda em ativos físicos, você começa a ficar confuso. Tanto é que, nesse livro, eu falo das unicórnios, que são as startups brasileiras que passaram a valer mais de um bilhão, e elas todas também estão passando o ano de 2022 complicado, desde a iFood, a Fácil, o Quinto Andar e assim por diante, porque houve uma explosão e agora as pessoas estão um pouco receosas de todos esses exageros que se propiciou ou se pensou que as empresas de tecnologia iam fazer. Tem até uma startup que mexe com criptomoeda. É uma startup fantástica, mas as dúvidas sobre criptomoedas continuam a existir. Agora, principalmente, com a falência de algumas aí. Então, na realidade, o que eu coloco nesse livro? Eu procuro dizer como é que a pessoa faz para se tornar criativa, e a criativa é justamente para poder aumentar a sua trabalhabilidade. E aí E aí